Música Música Estamos começando mais um vídeo Aqui no canal E hoje um vídeo de modificação Meio vlog, meio motovlog Que eu vou mostrar como que eu coloquei As pedaleiras novas na moto Essas pedaleiras aqui Estilo MX Estilo MX É uma pedaleira meio Plataforma, um pouco mais esportiva Que várias motos do estilo club bike Usam E é esse o objetivo de modificar Essa moto, né? Fazer a primeira schedule do club bike Como eu falei no primeiro vídeo Então se liga aí o que eu tive que fazer pra adaptar Essa pedaleira que não é feita pra shadow Eu tive que adaptar ela Se liga no que eu tive que fazer Dá uma olhada Então antes de começar a montagem As adaptações que eu tive que fazer Nessa pedaleira pra colocar na moto Eu quero falar da marca E onde que eu comprei E como que eu comprei Essa pedaleira Ela é da Neverland Motorcycle Parts É uma empresa americana Que assim como 90% das empresas americanas Tem fábrica na China O material dela Ela é uma pedaleira toda feita em alumínio O alumínio de acordo com a descrição Aqui é o alumínio 6063 T6 Os dentes da pedaleira Eles são todos feitos em aço inox Então é uma pedaleira pra vida inteira da moto Ela não vai enferrujar nem nada É ela trabalhada toda na máquina CNC De corte CNC E então deixa ela com puta Do acabamento bonito Acabamento muito bem feito Dá dever pela fabricação dela Que ela é uma pedaleira feita pra durar A pintura final dela é uma pintura anodizada Em preto Tem outras cores Mas eu escolhi o preto Porque eu gosto mais Fica mais na proposta da moto Uma proposta mais black Primeiro de tudo O que eu tive que fazer Eu tive que desmontar a pedaleira Separar a pedaleira Do suporte que vai na moto Que justamente por ele ser separável Você pode escolher o ângulo dele Ele tem uns dentes dentro do suporte E eles se encaixam com os furinhos Que tem na pedaleira Então você pode escolher a angulação dele Aí fica a escolha do piloto Qual que fica melhor Qual que fica mais confortável Então ela fica assim O suporte original dela é quadrado E esse suporte impossibilita Ele de fazer esse movimento Então Primeiro eu tive que desmontar A pedaleira original da moto Tirar um pininho Que fica embaixo Aqueles pininhos Ela não é parafusada nem nada É só esse pininho de fixação Bem simples de trocar Chacoalhar até tirar o Parafusinho da moto Ele fica bem preso Aí a original De ver que ela estava bem gasta Estava na hora já de trocar E aí o que eu fiz Como ela não cabia Eu só coloquei ali ela Para pegar e tirar a medida Até onde eu teria que desgastar ela Peguei e marquei ela Deixei bem marcadinha E depois dele desgastar Tive que desgastar ela bastante Primeiro desgastei a parte de baixo Até eu ver que ela cabia No suporte original E depois Fazer essa voltinha Para possibilitar aquele movimento Porque as vezes Pega numa curva alguma coisa A pedaleira tem que ter aquele movimento Porque se não tiver Chão amigo Um abraço Aí depois de feito Só reinstalar tudo na moto Suportezinho bonitinho E eu tive que fazer Essas buchas aqui Essas buchas aqui Eu fiz com arruela mesmo Com furo de 10mm no meio Coisa simples Nada demais Colei com cola super ciano E bicarbonato de sódio Ele fica bem resistente E eu pintei ela de preto E eu escolhi por não pintar A parte que eu desgastei Do suporte Porque ela não Não vai ferrujar É alumínio Então como essa parte Vai ficar escondida No suporte Não vai alterar nada No visual Então eu deixei daquele jeito mesmo Não precisei pintar nem nada Só dei um acabamentinho Com a lixa 400 Nele Para não ficar nenhuma rebarba E montei de volta no lugar Agora dá uma conferida aí Como é que ficou Andando o resultado Gravando então Vamos ver como é que Como é que fica No andar da moto Essa pedaleira nova Olha a pedaleira louca Ficou legal hein O tênis branco Tá bonito também Mas olha só Para aí guerreiro Uma coisa que já deu de notar O pé fica muito mais preso Na pedaleira Essa pedaleira Que pra viagem Vai ser uma coisa Vai ser ótimo O pé ele tá preso Cara Eu não Não tem movimento Pra frente e pra trás E também deu de notar Que o pé ele fica Muito mais estável Na pedaleira Na outra pedaleira Tinha uma certa liberdade De movimento com o pé Mais pra cima O cocanhar mais pra cima O cocanhar mais pra baixo Nessa aqui não cara Tá ali na posiçãozinha Tá certo E essa falta de movimento Não é uma coisa ruim não Vou dizer hein Tô na posição bem confortável Para calibrar o pneu Bora calibrar o pneu 30 libras Vamos ver É, tava com um pouquinho menos de 30 29, 28 Eita Eu ganhei também um pouquinho De ângulo de curva Com essa pedaleira Ela é mais curta Que a original Vou colocar a imagem Ô minha senhora O bom é que atravessa na BR Sem olhar né Muito bom hein senhora Muito bom Eu tô tentando falar menos palavrões Nos vídeos Mas cara De vez em quando não tem como Mas enfim A pedaleira Aprovadíssima Muito boa mesmo A pedaleira Gostei Acabamento Produto Até a adaptação Que eu fiz com o bo Essa parte É mérito meu E qualquer dúvida Que vocês tenham Quanto a pedaleira Que eu não tenha falado No vídeo O campo de comentários Tá aí pra isso galera Então como é de praxe Se você não é inscrito No canal ainda Se inscreve Tem vídeo toda semana Toda sexta-feira Com essa saga De transformar a Shadow Na primeira Shadow Club Bike Olha a cagadinha Vocês merdem querido Essa saga De transformar a Shadow Na primeira Shadow Club Bike Do Brasil E com muito esforço Eu vou chegar lá Então beleza Rapaziada Até a semana que vem No outro vídeo Um abraço E até mais Até a próxima Eu tô gostando Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti